Filho Filho, eu conheço os detalhes de toda a tua história Filho, eu te conheço por dentro e por fora Eu sei o preço de cada lágrima que você chora Sei das tuas lutas, sei tuas vitórias Preciosidade que eu guardo vinte e quatro horas Ninguém toca, ninguém mata, ninguém fere, ninguém derruba Filho, não temas, todos os dias eu te guardo Ninguém para, ninguém impede, ninguém pode com sua vida Pra tocar em ti vão ter que passar por cima de mim Filho, eu estou contigo Filho, sou mais que um amigo Não te deixo só Filho, sempre estou do seu lado Pra ti não há fracasso Eu garanto, filho, jamais será um derrotado Preciosidade minha joia rara Preciosidade minha criação Preciosidade Eu guardo no meu coração Preciosidade Preciosidade que eu amo tanto Preciosidade que é especial Preciosidade Meu tesouro que vale mais Que o mundo inteiro Ninguém toca, ninguém mata, ninguém fere Ninguém derruba Ninguém derruba Filho, não temas, todos os dias eu te guardo Ninguém para, ninguém impede Ninguém pode com sua vida Pra tocar em ti vão ter que passar por cima de mim Filho, eu estou contigo Sou mais que um amigo Não te deixo só Filho, sempre estou do seu lado Pra ti não há fracasso Eu garanto, filho, jamais será um derrotado Preciosidade minha joia rara Preciosidade minha criação Preciosidade Preciosidade Eu guardo no meu coração Preciosidade que eu amo tanto Preciosidade que é especial Preciosidade 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 Meu tesouro que vale mais Que o mundo inteiro Preciosidade 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 Tchau.